O IFSP está com inscrições abertas, oferecendo cerca de 6 mil vagas para cursos técnicos gratuitos no primeiro semestre de 2021. Oi, meu nome é Monique, eu tenho 18 anos, sou estudante do curso de eletrônica do Instituto Federal de Campinas e sou desenvolvedora de três projetos de iniciação científica, sendo o primeiro gestão inteligente, que faço com os meus amigos Paulo e Patrícia, o segundo, o avaliador de temperatura corporal sem contato com registro em nuvem e o terceiro, o projeto Estina Prática Água Tentada para Todos, que também faço com os meus amigos Camila, Andriele, Nui e Vinícius. Esse último projeto em especial se iniciou na Feira Brasileira de Jovens Cientistas, na Maratona de Inovação, onde foi desenvolvido um sistema para fazer o tratamento de água em sistemas de cisternas. Fui convidada a participar do projeto, onde fui uma das responsáveis pela parte da programação, em especial do armazenamento de dados em nuvem e análise estatística dos mesmos. Essa equipe, ela participou da premiação que ocorreu ao prêmio do Respostas para Amanhã, onde fomos um dos dez sinalistas nacionais e única equipe representante da região sudeste. Essa participação, ela, sem dúvidas, foi o reconhecimento de todo o trabalho que a gente está desenvolvendo em prol da ciência e da tecnologia nesse período tão difícil quanto da pandemia. E eu acredito que, com toda certeza, graças ao Instituto Federal, eu possa me tornar uma jovem engenheira elétrica que venha desenvolver novos projetos que tornem o mundo um lugar melhor. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas online de 7 de dezembro a 24 de janeiro. Para saber mais, acesse ifsp.edu.br IFSP com você, descobrindo novos caminhos, transformando realidades.